Música Vamos lá, lote número 1 eu tenho em um Mercedes GLA 1617 leilão sem chave 144 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais 144 eu tenho Dá uma oferta por enquanto, não mais, 144 mil reais eu tenho E o IPVA? Tá pago Ah que beleza É IPVA tá pago Tudo pago E vou vender, 144 mil reais eu tenho e vou vender Dô-lhe uma 148 eu tenho 148 mil reais eu tenho E se não mais eu vou vender Dô-lhe uma Condicional do complexo Ah é, não é vender, é condicional Não pode vender por causa do complexo, né 148 mil reais eu tenho e tô pegando o condicional Dô-lhe duas e 148 mil reais é condicional por causa do complexo Por enquanto, lote número recusado Então agradeço Porque menos que 29,500 eu não pego Pode tirar Coloca o empregão novamente Betinha, menos Não, não, deixa aqui Betinha, menos que 29,500 eu não vou pegar condicional Não posso pegar o condicional Eu vou colocar novamente Dá-lhe uma novamente 29,500 reais Se houver interesse Muito que bem Se não vou recusar Vou tirar como baixa oferta Ok Betinha Condicional Retirado do leilão Retirado do leilão Se alguém tiver interesse 29,500 Tira os 500 Por favor Edmilson Nascerd 29,500 reais Eu pego o leilão Condicional Dá-lhe uma Pequena monta 29,500 reais Eu pego o condicional Não havendo interesse Vou agradecer Vou retirar Baixa oferta Lote número 5 Em leilão Tá aí o lote Número 5 Honda CRV 2.099 Sinistro Pequena monta 34 mil reais Eu tenho de oferta Quem dá mais 34 eu tenho A oferta Por enquanto 34 mil reais Eu tenho E se ninguém mais Eu vou vender Dole uma 35 mil reais Eu tenho de oferta E vou vender Dole uma 35 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 35 mil reais Há uma oferta E se não mais É venda Do lote Número 6 E o 7 E o 8 De propriedade Da Allianz O IPVA Tá pago Tá aí Lote Meia dúzia Cruiser 15 15 Leilão Sinistro Pequena monta Sinistro Pequena monta Eu tenho 39 mil reais Eu tenho de oferta Quem dá mais 39 eu tenho A maior oferta Por enquanto 39 eu tenho E tô pegando Vou vender Dole uma Ah é Tem o valor De logir 350 reais Em cada lote É verdade 350 reais 39 mil reais Eu tenho Vou vender Uma 39 mil reais Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 39 mil reais A maior oferta E se não mais É venda Lote número 24 Jeep Compas Em leilão Lote 20 e 20 Diesel Sinistro Pequena monta 134 mil reais Eu tenho de oferta Quem dá mais 134 eu tenho A maior oferta Por enquanto Não mais 134 É lote Número 24 Jeep Compas Limited 20 e 20 Diesel 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 134 mil reais Eu tenho de oferta Não mais 134 eu tenho 136 A oferta Por enquanto Quem dá mais 138 138 mil reais Eu tenho de oferta 138 eu tenho E vou vender Dole uma 138 mil reais Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 138 mil reais E 40 140 eu tenho de oferta E se não mais De dois 142 mil reais Eu tenho de oferta Dole uma 142 mil reais Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 142 mil reais É vendar É vendar Lote número 25 Que esportage 14 14 Sinistro Pequena Monta 57 mil reais 57 mil reais Eu tenho de oferta Quem dá mais 57 eu tenho A maior oferta Por enquanto Não mais 57 mil reais Eu tenho de oferta 57 eu tenho A maior oferta Por enquanto Uma 57 mil reais Eu tenho de oferta 58 eu tenho de oferta Quem dá mais 58 mil Sinistro Pequena monta 58 eu tenho E vou vender Dole uma 58 mil reais Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 58 mil reais E se não mais É venda